já apropriada pelo brasileiro ser procrastinador por isso que a gente sofre muito de ansiedade e tem muito problema de ansiedade também por essa característica mas é difícil a gente conseguir mudar o hábito mas dá dá conforme vocês forem evoluindo nos estudos vocês vão perceber que uma hora vai ter que adequar um pouco melhor os hábitos principalmente quando vocês estiverem lá no quarto período, quarto período não, no quarto ano fazendo TCC, mais as disciplinas aí já começa a ficar apertado aí já vão estar corridos junto com o trabalho mistura tudo aí tem que ser bem organizadinho para não sofrer é pegado TCC é complicado eu já fiz um não gostei não gostou? claro que não é que tipo assim eu estava fazendo um curso que eu não gostava aí eu estava fazendo um tema que eu não gostava aí eu fazia obrigado que curso fazia? Sistema de Energia Renováveis é um pouco diferente, né? eu gostava no começo mas depois no final eu comecei a ficar de saco cheio assim daí eu perdi totalmente graça é isso é um um problema quando a gente faz alguma coisa que não está muito afim o tempo que a gente gasta, né? e eu graças a Deus dei sorte desde a da primeira vez que entrei para a contabilidade eu eu me adaptei, né? mas então não era a minha primeira opção eu contei já para vocês? você contou você fazer engenharia civil? eu queria fazer engenharia mecânica ah, eu sabia que era um sonho fazer engenharia mecânica tudo a ver com contabilidade, né? não é isso aí agora esse ano tentar o mestrado mestrado não doutorado vamos ver se se me aceitam, né? não me acham louco demais para isso então o trabalho que eu passei para vocês era mais um exercício mental tanto na figura de leitura, né? para vocês começarem a se habituar a essas leituras quanto crítica crítica então obviamente não vai existir uma resposta certa perfeita para o exercício cada um pode olhar de um ângulo diferente a posição do texto, né? mas logo a gente parte para exercícios mais objetivos então a aula passada que a gente falou quatro princípios, né? sim quatro de dez hoje eu dei uma enxugada nesses princípios para a gente poder passar para as escolas econômicas então compartilhar apesar que o pessoal ainda está está chegando o pessoal às vezes está com problema para chegar em casa ou teve problema na internet ou luz aqui em casa deu uns picos de luz mas não caiu então os quatro princípios que nós tratamos peraí que alguém fez um barulhinho como se tivesse pedindo para entrar na sala mas cadê? entrou? será? não entrou? acho que deve ter entrado então retomando os quatro primeiros princípios as pessoas tendem a fazer escolhas pessoais porque recursos são escassos custo real de algo é o que você é obrigado a dispensar para adquiri-lo quanto é uma decisão que exige um cálculo trade-off na margem ou seja os custos e benefícios de um pouco mais de assertividade da certa atividade tem que ser comparado com um pouco menos dessa atividade e as pessoas em geral respondem a incentivos explorando oportunidades para melhorar a própria situação esses quatro princípios estão mais ligados ao comportamento das pessoas agora a gente vai entrar em princípios que colaboram junto com o comportamento das pessoas para a movimentação dessa economia sendo o primeiro o comércio pode ser bom para todos então o comércio não é uma competição esportiva no qual se encontra ganhadores e perdedores de fato o que se busca na economia é que todos ganhem uns vão ganhar em uma proporção menor e outros vão ganhar em uma proporção maior mas a ideia da economia o princípio se baseia em que todos ganhem concorrentes são competidores de um mesmo mercado tanto quanto são parceiros e pessoas competem entre si mas são são parceiros devidos às suas especialidades vocês concordam que em um mercado todo mundo acaba ganhando mesmo entre os concorrentes eu acho que sim por que um concorrente mesmo sendo competidor acaba ganhando com a existência desses concorrentes porque as pessoas tem gosto individual provavelmente aquele mercado não agrade ela dela vai no outro que agrade a possibilidade a possibilidade de escolha a possibilidade de parceria e a possibilidade de desenvolvimento se não existe concorrência para uma determinada atividade será que a pessoa vai se empenhar em melhorar não também porque mesmo se ela estando ruim o pessoal vai comprar vamos pegar um bom exemplo quem aqui gosta do serviço do correio alguém não gosta vocês acham o correio eficiente eu adoro quando vocês participam assim é que assim você perguntou quem que acha né e eu não acho você acha eu não não mas era justamente essa esse o intuito por que que um correio não se empenha em melhorar qual é um dos principais fatores pouca concorrência né na verdade para correspondência não existe concorrência a área de correspondência é exclusividade deles isso faz com que existam os problemas então o mercado ele vai se desenvolver todos acabam ganhando inclusive quando existe essa própria competição a mesma coisa para pessoas peraí cadê meu ponteiro do mal a mesma coisa para pessoas pessoas quando competem entre si também vão forçar esse desenvolvimento mas a grande maioria das pessoas acabam sendo parceiras porque cada um busca um caminho uma especialidade não funciona assim na nossa vida vocês vão estudar contabilidade e administração quando vocês precisarem cuidar da saúde vocês não vão ter que procurar outra pessoa com certeza se especializou em outra área assim como o médico quando precisar fazer a declaração de imposto de renda dele ele não vai vir procurar um profissional da área financeira então isso faz também com que exista tanto a concorrência quanto a parceria então a primeira primeira ideia sobre o mercado é que ele promove bem-estar econômico baseado na ideia da especialização então cada um se especializando faz com que exista esse jogo de ganha-ganha então existem pesquisas que mostram isso que mais mercado é melhor do que menos mercado ou seja mais instituições de boa qualidade também tem papel importante para frear mercados onde suas falhas pioram o resultado da livre concorrência então o mercado coopera entre si quando é necessário mas sempre incentiva a todos competirem entre si o que por suas vezes por sua vez leva as pessoas a buscarem suas especializações ou as empresas buscarem suas especializações concorrência disso a concorrência não consequência disso mão de obra especializada é a reacionamento de recursos naturais melhores salários crescimento real da economia e consequente melhora de padrão de vida da sociedade como um todo então existindo essa competição vai existir essa busca pela melhora constante que vai surgir mão de obra especializada ou empresas especializadas consequentemente existe uma melhoria nos ganhos tanto das pessoas quanto das empresas o mercado força isso isso pensando na ideia de que tipo de mercado temos dois tipos né quais são mercado fechado né de qual segundo ninguém nem lembro ninguém lembra gente o mercado livre né que é o de livre concorrência existe um mercado plenamente livre ou existe mercados com maior grau de liberdade e menor intervenção dos entes governamentais eu acho que o mercado livre não existe não a não ser existido tráfico nem entre eles se a gente parar pra pensar aí a única coisa que a regulamentação acaba sendo entre líderes mas mesmo nesse mercado vamos falar assim criminoso paralelo também existe uma certa regulação de mercado por incrível que pareça mais ele tende a livre concorrência o mercado fechado que tipo de mercado que é só relembrar essas características de cada um mercado fechado quem decide o que se produzir e o que não produzir a quem se destinar o produto quem faz isso no mercado fechado é o governo né o maior exemplo que a gente já teve na história de mercado fechado a ex União Soviética que era chamada de Mãe Rússia não funciona vocês podem ver que a China mudou de postura quem não teve muita mudança por exemplo Cuba acaba tendo um baixo desenvolvimento econômico mercados de livre concorrência quem define o que se deve produzir e o que a quem se destina aí entra o mercado né o consumo o que que as famílias buscam então as empresas vão decidir através dessa busca e assim vai fomentar o mercado então falamos do quinto princípio o sexto os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica a gente já estava até meio falando um pouquinho nisso então o mercado vai ajudar até certo ponto a organizar essa atividade econômica um exemplo que não deu certo União Soviética entrou em colapso em detrimento do planejamento central da economia então o governo determinava o que era produzido que quantidade era produzida e para quem era destinada essa produção quem faria essa produção então acreditava que o estado devia ser o bem-estar econômico gerar o bem-estar econômico da sociedade não funciona porque será que não dá muito certo será que na prática essa ideia que todo mundo vai ser igual funciona ou funcionou não funciona tão certinho assim a teoria é muito bonita mas a prática não foi tão eficiente assim então a economia de mercado acabou provando ser mais eficiente estável e duradoura é verdade isso será que é acho que sim quem que a gente pode pensar como exemplo de um país de tradição sólida com economia de mercado e outro país até que buscou a mudança porque porque viu que seu sistema não estava sendo eficiente a China a China buscou a mudança ela se tornou uma economia de mercado apesar de ainda ser um regime socialista ela funciona economicamente falando como economia de mercado e país que tem tradição que sempre funcionou muito bem nesse sentido próprios Estados Unidos né eles são a potência econômica que são por sempre terem essa esse pensamento da livre iniciativa então se torna mais duradoura as decisões centrais nessas economias são substituídas por interações entre milhões e até bilhões de agentes econômicos o que gera a maximização do bem-estar econômico de uma sociedade será que funciona assim mesmo a economia de mercado interação entre as pessoas e as empresas vai fazer com que elas se direcionem então se eu sou uma indústria eletrônica quem vai me levar a escolha do que produzir numa economia de mercado a demanda todo mundo todo mundo que seja consumidor consumidor né que seja meu consumidor então as minhas decisões como empresa são baseadas nessas pessoas e as minhas decisões como empresa também vai gerar o relacionamento de trabalho não vai vai gerar renda também para pessoas então essa relação vai direcionando como todo o mercado vai funcionar então quem foi um dos principais pensadores sobre esse modelo econômico foi o Adam Smith e vem sendo estudado tem vários outros teóricos que seguem essa linha da adoção do livre mercado então quem pensa em livre mercado tem que conhecer um pouquinho da literatura de Adam Smith então a mão invisível do mercado nada mais é do que interações de gostos e preferências entre produtores e consumidores o que leva a uma teoria sobre um ponto ótimo de uma economia o limite que uma economia conseguiria chegar nessa relação produção e consumo porém esse ponto ótimo aqui ele tem algumas restrições ele é um ponto teórico então as consequências sociais do mercado são tais que com o meu trabalho eu beneficio todo o meu contexto social será que eu faço isso o meu trabalho vai beneficiar todo o meu contexto social todo mundo que está relacionado comigo ou o trabalho de vocês traz benefício social para o contexto de vocês com certeza né e traz benefício econômico também mais empregos também não mas para o contexto de vocês também renda para a família não é salário então na verdade a soma de todos os esforços individuais geram o que a gente chama de prosperidade econômica todos os agentes envolvidos somados em tese vai gerar ou crescimento econômico ou em casos onde não existe ou existe a desvalorização desse trabalho a falta do crescimento econômico né a gente vive isso agora isso que eu digo a falta por que o que que está acontecendo pandemia lockdown né pandemia lockdown isso está gerando o que desemprego muitas empresas estão falindo empresas fechando ou reduzindo a interação reduzindo a interação entre produtor e consumidor gerando menos renda vai gerar menos necessidade de mão de obra mais gente sem possibilitar esse benefício então na soma de todos esses indivíduos a gente está tendo uma retração econômica né ah mas a culpa é só do lockdown não né a gente está vivendo um cenário muito mais complexo muito mais complexo mesmo né porque a gente nunca teve experiência de passar por uma situação dessa até a gente poderia pensar mas teve a gripe espanhola não se comparou não se compara vocês tem noção do acontecimento desses dois fatos o Brasil a divergência hoje a gente tem um volume de morte praticamente dez vezes maior do que todo período da gripe espanhola então essa interação aqui a soma do benefício que os indivíduos geram para si mesmo vai poder ou criar uma prosperidade econômica ou gerar uma um declínio econômico resultado disso é o que a gente transforma não é tão simples essa transformação mas é do aumento do PIB ou redução do PIB o que é PIB? produto interno bruto e o que será que significa esse produto interno bruto? calma aí eu sei é é é a soma de todos os bens do país que é o PIB né é tive calma aí não precisa lembrar da fórmula ah mas na essência é a movimentação de bens e serviços é gerados dentro de um período né então bem na essência a gente vai ver o PIB mais pra frente ela tem basicamente esse conceito aí o sétimo princípio às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados essa parte do princípio eu adoro às vezes porque nem sempre o governo pode ter uma atuação favorável pode ter situações onde ele acaba prejudicando o mercado então a mão invisível do mercado o mercado precisa de instituições que a proteja os mercados são tão eficientes quanto os direitos à propriedade são garantidos então outro motivo pelo qual precisamos do governo são chamadas as falhas de mercado então a gente tem essas duas situações o excesso de eficiência pode ser um prejuízo ao mercado principalmente no mercado global né prejuízo à propriedade privada e outro as possíveis falhas de mercado que na verdade é o que mais dá trabalho para o controle de governo as falhas de mercado então tais falhas tocam os pontos onde a alocação de via alocação via exclusiva dos agentes econômicos não levam a maximização do bem-estar econômico então a gente pode dividir essas falhas de mercado pelas suas origens então externalidade poder de mercado informação custo de transação entre outras essas quatro são as principais o que seria a externalidade então externalidade é aquilo que não é precificado numa atividade produzida então por exemplo poluição do ar em consequência de uma usina ou a concentração de calor em um determinado local que é a consequência da produção de energia solar então os benefícios sociais de uma boa educação dos jovens então faz-se necessária a presença do governo para minimizar toda a externalidade negativa e maximizar toda a externalidade positiva faz sentido isso? tem surgido na mídia algo sobre essas externalidades bem que agora até deu uma deram uma abafada mas tem surgido efeitos na nossa economia e externalidade? eu acho a barragem pode contar? não só na barragem pense em qualquer situação econômica social ou natural que leve uma imagem prejudicial pessoal tivemos notícia no ano passado sobre isso? o pessoal estava reclamando alguma coisa sobre a Amazônia? é verdade é o incêndio na floresta o incêndio descontrolado o que o pessoal ia fazer ia começar a criar barreiras econômicas para o Brasil principalmente a França com o Macron estava cobrando muito sobre isso o próprio Biden falou durante a sua campanha política sobre isso isso são externalidades que fragilizam o nosso mercado ah mas pode ter externalidade que maximize o potencial econômico de um mercado aqui pense em externalidade vocês podem pensar como setores uma própria empresa ou um país como um todo será que existe externalidade que leve a pessoas acreditarem mais em um país então vocês criam lá um programa de educação sólido isso vai criar um movimento positivo em relação à economia será que vocês gostariam de estar em um mercado onde existe uma educação sólida pense vocês como empresa agente econômico ou um mercado que respeite a natureza eu acho não sei porque seria mais trabalho para as empresas né porque tipo para uma indústria pulir o rio um rio é muito melhor do que ela ter que tratar a água depois como assim peraí repete o seu pensamento assim que para uma indústria é muito mais fácil despejar a poluição no rio do que tratar mas isso não vai gerar também a imagem negativa mas se a população não tem uma educação para isso então eles não vão ter essa mas viram como gera um contexto social por inteiro então se vocês tem um um local uma educação mais sólida a população já não vai começar a aceitar ah e lembrando a gente também é visto por outros mercados e a gente interage com esses outros mercados ah então se o pessoal descobre que a gente trata a água dessa maneira a gente pode sofrer embargo ah mas tem gente que se aproveita de maneira positiva tem tem mercado que se aproveita de maneira positiva setores econômicos bom exemplo disso mulherada vai entender bem cosméticos o que que eles gostam de fazer propaganda em relação a cosméticos tem envolvimento com a natureza ninguém compra do boticário da natura eu não sei será cosmético biotecredável que eles falam o boticário tem produtos que não tem origem de animal que se reutiliza embalagem todo um respeito a natureza né mas por que será que é só pela imagem não eles tem outros interesses em cima disso claro que a natureza é a principal fonte de recurso para desenvolvimento de produto mas isso gera uma imagem positiva isso gera uma propaganda que facilita o desenvolvimento do segmento então por isso essas empresas que tem essa essa cultura acaba conseguindo potencializar os seus mercados outra figura o poder do mercado então o poder do mercado é a influência indevida de um grande produtor sobre os preços desses bens e serviços que oferecem então aqui se cria ou se justifica a criação de leis e regulamentações para setores sensíveis da economia principalmente aqueles que cheguem direto ao consumidor tais como geração de energia telefonia combustível são setores com uma regulamentação maior por quê? porque grandes produtores ou grandes empresas têm poder de manobra no mercado capital né o excesso de capital faz com que ele tenha poder para fazer escolhas que tanto podem beneficiar o mercado quanto acabar prejudicando um determinado mercado buscando um determinado fim e esses mercados buscam serem regulamentados tudo que tem relação com a subsistência dos consumidores acaba sendo regulamentado mas também se busca a dificuldade da criação desses enormes produtores ou o domínio por um único uma única empresa né existe isso no Brasil? Será que existe regulamentação para isso no Brasil? Existe né combustível principalmente combustível na própria energia solar né tem os dois tem agências de regulamentação setor de telefonia mas a gente também tem leis que tentam coibir esse tipo de criação por exemplo que tipo de empresa que é proibida de existir no mercado quem que é como que a gente chama aquela empresa que domina o mercado por inteiro? Ninguém arrisca? Então Petrobras? A Petrobras ela não domina por inteiro ela é a maior mas ela tem concorrentes mas por que que ela tem concorrentes? Porque o mercado brasileiro ele tem leis que vedam o monopólio o monopólio é extremamente perigoso para o cenário econômico por que que o monopólio é perigoso? Primeiro o que que é o monopólio? o que que lembra vocês mono? Esse sufixo mono 1 o domínio do mercado por uma pessoa ou um agente econômico se existiu um mercado onde a gente tenha somente um agente econômico que faz um determinado produto ou serviço o que que ele pode fazer com esse mercado? O que ele quiser basicamente né? O que ele não tem concorrência vendo o preço que eu quero vendo para quem eu quero então monopólio proibido no Brasil outra figura que é é controlado no Brasil o tal do oligopólio oligopólio poucos dominam poucos que se unem para dominar o mercado por que? o que que acontece no oligopólio? poucos que se unem e dominam o mercado será que o efeito não é semelhante ao do monopólio? Cartel né? É o cartel daí já a gente já está entrando na na incitação do crime mesmo o oligopólio ele vai pode ser enquadrado no crime de cartel formação de cartel mas por que que se veda isso? para evitar que esse grupo faça o que ele bem entenda então hoje setores que tem poucos concorrentes e essas empresas vão fazer qualquer combinação de negócios entre elas elas tem que ser aprovadas brenda onde você trabalha mesmo? só não lembro qual banco que é eu trabalho em Bradesco Bradesco então você sabe bem o que que é essa união né? você estava na época da união? ou? não eu trabalho na verdade terceirizado né? ah tá mas você já deve ter ouvido toda a história que eu tô lá hã? aí só cinco meses que eu tô lá ah então é pouco então você não pegou toda a mudança da incorporação né? o que que aconteceu com Bradesco há alguns anos atrás existia um banco aqui no com sede aqui em Curitiba que conseguia fazer um milagre no Brasil que era ter prejuízo que era o HSBC e existiu o interesse do Bradesco em adquirir o HSBC podia não podia quem faz esse tipo de regulamentação? já ouviram falar no CAD? não CAD é o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico ele faz toda a análise pra ver se duas empresas como essa podem se unir no caso do HSBC com Bradesco não teve tanto problema porque existem mais concorrentes pro mercado não são muitos mas a gente tem mais bancos mas teve um outro exemplo aqui em Curitiba esse eu eu vivi onde o CAD interferiu no processo que foi a incorporação da LL pela RUMO então vamos entender o que que foi que aconteceu a RUMO é um braço logístico de um grupo empresarial chamado COSAN e a COSAN o foco principal dela é combustível principalmente exportação de álcool então exportação um bom caminho para exportar é a ferrovia né nada melhor para chegar no porto de maneira mais barata do que de trem e a LL fazia esse transporte para ela assim como fazia para concorrentes como a Petrobras mas existia existiu né a negociação da RUMO incorporando a LL no grupo teve que passar pela aprovação do CAD obviamente a Petrobras ele buscou a primeiro que o CAD negasse a operação ou o caso autorizasse e tivesse intervenção o CAD ele não negou então pode incorporar tá você não vai não vai ser a única ferrovia praticamente né mas é uma das pouquíssimas mas você vai ter que garantir a toda composição um percentual para atender os seus concorrentes como transporte de combustível por quê? o que que poderia acontecer se o CAD não intervisse? eu não podia como dona da transportadora agora chegar para Petrobras que é a minha concorrente na área de de combustível falar eu não carrego mais para você não poderia fazer isso? sim olha o transtorno olha o prejuízo que eu vou causar para o mercado vou quebrar a livre concorrência então existe uma regulamentação sobre esse poder de mercado então existem além das das empresas de controle setorial né empresas não as agências de controle setorial assim como existe dentro do ministério da economia esse conselho de administração de desenvolvimento econômico que faz essa regulamentação para evitar esse tipo de de criação do poder de mercado e outra falha de mercado informação a informação está ligada aos diversos níveis informacionais que os agentes possuem então a gente tem um exemplo bem clássico para refletir esse exemplo para refletir esse exemplo para refletir essa falha da informação nesse livro então Market for Lemons 1970 de George Akerlof onde o autor discute a venda de carros usados onde os vendedores acabam por vender caso carro ruim a preço muito alto para consumidor que tem pouca informação será que dá para fazer isso mesmo? quem tem pouca informação pode ser prejudicado? sim principalmente na venda de computador na venda de computador porque eles falam assim o notebook não é bom roda tudo aí você compra sem entender de computador e vê que é bem ruim só fica travando pelo jeito eu senti um certo ressentimento aí eu não eu esqueci antes mas meu irmão sim é isso o poder de informação é uma coisa importantíssima em todos os mercados todos você ter conhecimento do mercado que você está participando para que você não leve vamos falar assim prejuízo não seja prejudicado ah o inverso pode ser verdadeiro também o excesso de informação pode ser benéfico o que vocês acham acho que para os consumidores sim sim às vezes até demais nossa mas até demais como assim professor se a gente está falando por exemplo em ações existe uma regulamentação sobre o nível de informação então existe mercados onde a informação também é regulada por quê diferenciação entre os investidores podem fazer com que determinados investidores tenham vantagem em detrimento a outros aconteceu há pouquíssimos dias uma pessoa que está sendo investigada por ter justamente informação privilegiada da saída do do ex-diretor da Petrobras o que aconteceu quando o ex-diretor da Petrobras foi demitido o que aparecia nas notícias o valor da Petrobras praticamente fez assim né não diminuiu despencou e gente que tinha informação privilegiada vendeu antes de toda essa movimentação de mercado nossa mas até preço de ação tem funcionamento igual ao mercado sim vocês ainda vão vão verificar em outra disciplina que uma das técnicas de análise de compra de ações se baseia basicamente na lei da oferta e demanda então excesso de informação é bom quando não prejudica o mercado e a falta de informação vai prejudicar porque determinados agentes econômicos podem tentar levar vantagem sobre isso então cria falha de mercado então existem tendências em alguns mercados na restrição na regulamentação de como a informação chega às pessoas e os custos da transação entram na falha de mercado pois a existência desse faz com que equilíbrio do mercado seja ineficiente no sentido do gráfico de pareto da figura do 880 então a gente não consegue chegar ao ótimo ao perfeito custos de transações impedem que a gente chegue aqui nessa posição que eu falei para vocês cadê aqui no ponto ótimo da economia então o custo da transação faz com que a gente tenha uma limitação mas o que que é um custo de transação o que vocês pensam como custo de transação o que será que é custo de transação será que toda transação tem um custo não sei e agora o que será que é o custo de transação toda toda e qualquer operação vai existir um um custo de transação toda quem trouxe essa ideia nesses princípios econômicos foi Ronald Coase mas eu ainda estou na dúvida o que que é esse custo de transação eu acho que eu não ia dar trabalho para vocês mas eu acho que eu vou dar para ver como vocês estão estão em capacidades de pesquisar vou colocar para vocês pesquisarem o que são os custos de transação então falhas de mercado são inerente ao próprio processo de evolução de alguns mercados e numa ótica estritamente utilitarista é possível constatar a forma como os governos melhoram o bem-estar agregado mitigando controlando essas diversas falhas através do seu poder de regulamentação e investimento onde há ou onde não há atratividade necessidade no setor privado então com o poder de regulamentação e investimento o governo consegue então criar padrões buscando estimular livre concorrência criar regulamentos onde permita a existência dessa livre concorrência e desenvolver mercados onde não esteja ocorrendo de maneira favorável essa concorrência então pode ser que o mercado funcione bem então curso de transação vou deixar vou colocar um trabalhinho para vocês pesquisarem eu ia deixar vocês de folga no feriado mas eu vou judiar um pouquinho vocês acham que esse argumento é totalmente perfeito? ele está quase totalmente correto porque o agente público tem consciência individual então o argumento estaria totalmente correto se o agente público não tivesse consciência individual indica que todos nós agimos em benefício próprio o tempo inteiro muito raro quando isso não acontece isso acontece no governo com os governantes eles pensam no seu benefício próprio eles só pensam nisso só pensam nisso então esse controle regulamentação e investimento pode sofrer interferência por interesses individuais pode e ocorre de maneira constante infelizmente quem já ouviu falar dos lobistas o que é um lobista de lobby nunca ouviram falar de lobby é calma é aquelas pessoas que influenciam na política né isso você ia falar também Brenda não eu não sabia que era então existem pessoas são praticamente profissionais tá são já pessoas envolvidas no ambiente político que buscam nesse meio favorecer os interesses de quem eles estão representando então juntam interesse individual tanto dos agentes econômicos quanto se bem que o governo é um agente econômico também né quanto do próprio governante faz com que isso não se torne algo perfeito então apesar de não ter mal nenhum a gente pensar na gente no caso do agente público isso afeta variáveis como distribuição da riqueza ou seja a a pobreza né o bem-estar o crescimento econômico o desenvolvimento regional então no corriqueiro economês a alocação ótima dos recursos então não existe alocação ótima de recursos será que é verdade isso mesmo então daí existem falhas mas também temos que nos atentar as falhas do governo hoje hoje saiu um excelente exemplo dessa alocação de recursos uma notícia sobre esse interesse pessoal atrapalhando na alocação de recursos não falando mal de político mas já falando mal de político ocorreu manipulações movimentações no 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 orçamento desse ano para o Brasil onde o presidente buscou algumas alocações de verbas tirando de áreas mais vamos falar assim essenciais para projetos da Michele representa isso aqui sim porque ele está pensando mais no pessoal mexendo em todo um desenvolvimento econômico então saiu um pouquinho da educação saiu um pouquinho da saúde e foi para essa área então representa é um exemplo prático desses interesses pessoais a tal ponto que esse ano nosso orçamento está uma coisa meio estranha vocês viram a ordem dos maiores orçamentos quem ficou com o maior orçamento alguém chegou a escutar sobre isso eu não curiosamente foi as forças armadas por que será deixe condensado leite condensado é fichinha perto daquelas 700 toneladas de picanha também mas o que aconteceu com o governo não tem um monte de militar lá eu estou criticando militar no governo estou eu sou contra tá gente lugar de militar e no quartel não fazendo política então eles são preparados para outra atuação não para conduzir cenários políticos curiosamente as forças armadas tem o maior nas forças armadas o ministério da defesa acabou ficando com o maior orçamento de todas as áreas saúde e educação ficaram em terceiro e quarto olha como isso pode prejudicar a alocação dos recursos então só para frisar o às vezes vem dessa falha que envolve os interesses pessoais o governo na sua teoria ele atuaria muito bem como agente regulador de mercado e impulsionador de mercado mas como governos são feitos de pessoas também existem falhas e o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços isso a gente já tinha até conversado foi na primeira aula primeira ou segunda aula então esse princípio é a produtividade uma economia só desenvolve quando sua produtividade aumenta ou seja a renda per capita de um país é proporcional a produtividade média desse país então é a única maneira de aumentar a produtividade média de um país é através do progresso técnico e para isso é necessário qualificação de mão de obra e ferramenta ou seja tecnologia que potencialize a produção que verdade isso a gente falou acho que nas duas últimas aulas de um país que fez isso de maneira assim até invejável quem lembra que país que se desenvolveu desenvolveu educação hoje hoje é um país assim de uma qualidade muito alta para se viver ninguém lembra os Estados Unidos tem um olhinho meio assim a China não é a China não é a China é o Japão não se desenvolveu mais que o Japão Coreia Coreia do Sul país que não tinha tradução tecnológica mercantil nenhuma até meados do século do século passado né e hoje eles são uma potência em todos os sentidos a gente pode falar né só não armamentista porque eles não não tem esse pensamento aí eles tem muita parceria são muito parceiros de dos Estados Unidos mas falando em tecnologia desenvolvimento e produtividade foi assim um exemplo esplendoroso qual foi o primeiro ponto que eles mexeram desenvolvimento das pessoas a educação lá foi completamente revista depois da guerra da Coreia e virou algo assim fenomenal criando pessoas com maior capacidade vamos falar assim produtiva também se desenvolveram em termos tecnológicos hoje eles têm uma alta produtividade a renda per capita deles acaba sendo alta mas isso pode gerar um pouquinho de problema também né pode não não pode o que vocês acham o excesso de desenvolvimento será que pode gerar um pouquinho de problema se eu começar a desenvolver demais minha tecnologia o que que acontece com essas pessoas aqui não vai ter qualificação nem tanto isso elas são substituídas o que é pior ainda né a tecnologia substitui as pessoas então elas têm sempre também estar se qualificando para outras atividades ah então lá nas fábricas não tem tantas pessoas mexendo na produção não as pessoas trabalham muito mais na área de serviços do que na linha de produção se especializaram em fazer outra coisa para poder consumir e assim girar o cenário econômico outro princípio os preços sobem quando o governo emite moeda demais hum verdade isso o que que é essa ideia do preço sobe a inflação então o governo pode sair emitindo moeda torta e a direita não não então a inflação é o que chamamos de aumento generalizado nos preços a gente está vendo esse fantasma tentando assombrar a gente novamente né e ela ocorre quando há um descompasso entre o fluxo monetário e o real de uma economia então o crescimento de um PIB de 2% deve ser acompanhado em aumento somente de 2% na quantidade de moeda em circulação caso ocorra esse descompasso pode gerar a figura da inflação não é só isso mas esse é um efeito direto a inflação a gente vai ver lá no final do semestre que são vários vários fatores que influenciam mas só o fato de eu emitir moeda demais já vou gerar inflação isso não tem volta então em termos gerais a inflação ocorre quando o governo produz mais moeda do que o necessário fazendo com que o dinheiro se desvalorize por que que então a gente tem que manter esse equilíbrio por que que o governo não poderia simplesmente pro auxílio emergencial emitir mais moeda e distribuir pro povo mas aí não ia adiantar nada né porque o preço ia subir o preço ia subir e ia ter muita moeda circulando o que que acontece quando tem muita oferta e pouca procura de um determinado item inclusive moeda é perder preço não é sim assim quando tem pouca oferta e muita gente procurando a tendência é aumentar preço isso vale pra moeda também ah um bom exemplo disso o dólar por que que o dólar tá caro alguém arrisca por que que o dólar tá tão caro porque ele tá saindo do Brasil tá indo embora mas como assim professor investidor estrangeiro tá simplesmente vindo vem pro Brasil pega seu investimento e leva embora começa a faltar dólar no mercado o que que vai acontecer a procura vai fazer com que aumente o preço do dólar mas o a inflação aqui ela é muito mais delicada do que isso tá então um exemplo aqui pra gente pensar uma economia x que produziu mil maçãs por ano tem mil moedas de prata circulando então a gente tem uma relação de mil maçãs pra mil moedas ou seja fazendo uma comparação entre produto e moeda uma maçã vai custar uma moeda de prata então com boas intenções o governo coloca mais mil moedas de prata em circulação mas a gente não aumentou a produção continuamos com mil maçãs o que que acontece com essa proporção fica mil maçãs pra duas mil moedas então existe uma certa defasagem entre produção e nível de moeda em circulação então o preço de uma maçã vai acabar caminhando pro custo de duas moedas de prata tem muita moeda circulando eu que tenho pouca maçã eu quero mais moeda por ela a proporção de maçã tá maior tá muito maior do que a proporção de moeda tá muito maior que maçã então eu que tenho um produto que tá mais escasso que é a maçã vou querer mais o que? mais o produto que tá abundante então eu quero mais moeda então privilegia quem recebeu o novo montante de moeda primeiro e prejudica quem recebe essas moedas por último porque elas já vão ser pegas desvalorizadas até que o efeito inflacionário já tenha completado o ciclo então as primeiras pessoas que receberam dessas mil moedas a mais elas vão estar com poder poder aquisitivo ainda na época parelha só que daí quem tem o produto escasso começa a perceber esse aumento de moeda vai começar a cobrar um pouquinho mais um pouquinho mais o que que vai fazendo vai gerando essa inflação e quem vai circulando com a moeda depois já vai pegando a moeda desvalorizada isso é um pouquinho do que a gente está vivendo hoje também não de maneira tão contundente mas é um pouquinho então famílias de baixa renda como menção a ponta final desse processo e que são elas as prejudicadas então não importa quantas moedas o governo coloque em circulação se não tiver aumento de produtividade não tem aumento do bem-estar será que a gente tem um exemplo bem atual disso alguém consegue é vizinho nosso está nos noticiários dessa dessa semana nossa vizinha venezuela está passando por esse problema a tal ponto que não tem a mesma quantidade de moeda em circulação do que a economia reflete que tem a gente já tem experiência com isso a gente sabe cortar muito bem zero de nota a gente passou várias experiências ali na década de 70 80 reinventando moeda para tentar recuperar valor mas é um processo muito delicado para ser feito é muito complexo então a gente tem um efeito bem próximo desse dessa desvalorização de moeda então a inflação é uma forma de imposto pois o governo é o primeiro a colocar a mão nessa quantidade de moedas afinal ele é o dono do banco central né então é feito patin além de ser ocupado pela própria inflação então um amigo dos pobres quando diz que vai combater a inflação é um tanto trágico quanto cômico pois o governo é o próprio motor inflacionário nesse caso então o Milton Friedman ele afirma que conforme caracteriza todo o processo inflacionário como exclusivamente monetário então o governo como ele é a ponta da linha ele é o primeiro que recebe afinal ele emitiu a nota sai na mão dele ele é o que mais se beneficia com a emissão dessas moedas com a emissão dessa carga nova de de dinheiro e quando chega na mão de quem realmente produz que são os trabalhadores esse recurso já chega completamente desvalorizado já chega com o efeito da inflação então o governo faz esse tipo de ação emitir moeda para tentar auxiliar digamos como diz o amigo dos pobres na verdade ele está mais tirando benefício próprio do que ajudando a economia o consumidor como como agente econômico então por isso que a gente não vê por mais a gente vê essas discussões de auxílio emergencial auxílio emergencial seria tão fácil emitir moeda não seria? seria uma beleza emite moeda e dá para o povo vai surgir efeito? não na verdade a gente vai criar um descompasso maior e vai gerar um problema econômico ainda maior do que a gente já tem então a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego quando o governo aumenta a quantidade de moeda em uma economia o resultado é inflação o outro lado pelo menos a curto prazo é o nível de desemprego então então essa esse nível de desemprego a gente vai conseguir representar através da curva de Philips então a gente vai ver na provavelmente não na próxima mas na posterior sobre a curva de Philips então quando tem a emissão de moeda e o começo dessa inflação curto prazo o que que acontece quando tem essa alta emissão de moeda existe uma geração de emprego tem moeda tem gente podendo comprar não é o consumidor em si então eu como produtor eu vou poder contratar mas no decorrer do tempo essa moeda vai fazer o que vai fazer a criação da inflação então meu produto vai começar a valer menos ou vou ter menos capacidade de venda na verdade né e isso vai fazer depois que eu tenho que diminuir minha produção porque eu não tenho quem compre o pessoal não tem condições de comprar e volta a figura do desemprego então a relação se dá maior rigor no curto prazo então no curto prazo a gente tem uma elevação do nível de emprego e no longo prazo os efeitos da inflação sobre o desemprego vão se diluindo vão acabando até que volte a existência do desemprego então a curva de Philips se a gente fosse pensar em um gráfico de linha tempo passando a inflação a emissão de moeda vai fazer com que gere o emprego posteriormente vai começar a gerar efeito da inflação e esse nível de aumento de emprego vai perdendo efeito até que ele volte a figura do desemprego então além das expectativas racionais explicarem boa parte do porquê desse efeito de perder a força de longo prazo o raciocínio do porquê é a ideia prejudicial à economia então primeiro ponto a inflação gera instabilidade macroeconômica gera insegurança para investir que culmina em baixo nível de investimento baixo número de emprego gerado e assim por diante conforme a gente vai ver no próximo fluxograma surge a inflação vamos pensar como investidores inflação vai gerar um cenário de instabilidade econômica não vai? com certeza vocês como investidores num cenário que vocês sentem estabilidade econômica vão se sentir seguros para investimento? não vamos pensar que vocês estejam lá na vamos pensar um país bem tranquilo que não tenha surpresas na vida suíça suíça é um país bem regular dizem que é até monótono de viver então vocês tem o dinheiro para investir então lá na suíça lá não tem altos rendimentos e investimentos justamente por esse equilíbrio econômico muito grande o efeito juros é muito baixo lá existem previsões até que no futuro lá os juros vão ser negativos algo até um pouco estranho da gente pensar imagina se emprestar o dinheiro prestar mil hoje e receber no futuro novecentos vai ser meio meio estranho mas são pensamentos mais malucos da economia então vocês estão lá com o dinheiro de vocês vão pensar no próprio Brasil hoje a gente está voltando com com essa figura de inflação está gerando uma instabilidade vocês vão colocar o dinheiro no Brasil ou vão procurar outro mercado será que tem mercado que está mais seguro tem né tem mais seguro claro aqui entra preferências pessoais tá porque sempre quando a gente fala em investimento a gente tem que levar em consideração o efeito risco retorno ah está inseguro mas o o risco compensa o pessoal até arrisca investir mas os juros no Brasil está alto lembrem-se da taxa selic que eu falei para vocês a taxa básica de juros ela está alta o que vocês acham eu acho que sim está baixíssima gente em relação ao que era por exemplo lá em 2008 a gente já chegou a ter 12% de taxa selic para investidor isso era uma benção nossa um juros excelente hoje não hoje está dois e pouquinho teve um aumento esses dias eu não estou lembrando para quanto foi está um cenário inseguro e juros baixo aí eu não vou investir então o investidor sai ele tira o dinheiro tirando o dinheiro o que acontece com as indústrias com as fábricas que não vão estar recebendo esse dinheiro esse investimento diminui a produtividade que vai gerar menos posto de trabalho menos posto de trabalho maior o desemprego então aqui se a gente só cortar aqui nesse ponto daqui para baixo já seria o suficiente para gerar o desemprego só a instabilidade já poderia gerar mas com a geração da inflação aí é fato que vai acontecer isso a longo prazo isso quando a gente fala no controle do da política econômica do país a gente tem um canal eles chamam de canal que se chama expectativas só o que que os investidores percebem sobre o país já faz efeito sobre a inflação e consequentemente na geração ou na redução do emprego só a expectativa dos investidores por isso que é importante aqueles rankings de confiabilidade alguém já viu isso? o Brasil até pouco tempo atrás estava ranqueado bem bonitinho então se classificam os países de acordo com sua segurança então o país mais seguro para se investir isso em termos de segurança eles vão levar um nível de 3 as isso pode diminuindo a 2 as mais 2 as menos 1 a mais a menos b isso é um ranking que vai pode levar os investidores a um parâmetro de segurança mas claro eles não usam só esse ranking para investir né então a gente tem somente a informação como fator de insegurança podendo gerar esse desemprego mas sempre que tiver inflação a tendência é o que desemprego isso no curto ou no longo prazo longo prazo longo prazo no curto tem um aumento né aí depois com efeito a inflação tendo efeito na economia aí vai levar o o desemprego então fazendo com que esse processo seja insustentável no longo prazo então no melhor cenário um baixo crescimento em cenários de inflação maior recessões econômicas e segundo para chegar ao ponto mínimo de desemprego deve-se quebrar a barreira do emprego eita que estranho para se chegar a um ponto mínimo do desemprego deve-se quebrar a principal barreira do emprego que é o que? o salário mínimo então os mais vulneráveis a consequência nefasta do desemprego são sempre os menos qualificados então o objetivo é gerar postos de emprego a longo prazo a gente tem pelo menos duas maneiras muito eficientes de fazer isso do que recorrer à inflação que é o que? a figura do salário mínimo então o salário mínimo o que eu faço para poder gerar emprego? aumento diminuo aumenta não tem como diminuir o salário mínimo né aqui no Brasil por lei não mas se eu queria se eu quisesse efetivamente quebrar essa barreira o ideal seria eliminar essa intervenção de salário mínimo por quê? impossibilita a negociação para contratar mais por que que na China tem um monte de gente que trabalha? todo mundo ganha pouco todo mundo ganha pouco então o menos qualificado acaba sofrendo nessa figura se tem um salário mínimo elevado vai ficar cada vez mais difícil a recolocação dele se a gente não tem o salário mínimo como barreira a gente elimina o desemprego mas não tem uma melhoria de bem-estar social então esses princípios são os pilares que ajudaram os pensadores a desenvolver as teorias econômicas essas teorias econômicas são o que norteiam as políticas adotadas tanto de maneira macroeconômica de maneira a conduzir uma nação ou até de maneira regional pensando em microeconomia então na próxima aula a gente vai conversar sobre essas escolas econômicas ou modelos econômicos tranquilo gente não é tão tranquilo assim é um tema meio viajado né vocês não acham isso? tem que ter um pouquinho de viagem na maionese para poder entender economia que é difícil a gente conseguir ligar o que acontece lá no mundo lá fora com a realidade com o que a gente vê na teoria econômica aconselho vocês a sempre dar uma vasculhada em notícia econômica para saber o que está acontecendo exemplo vamos mostrar aqui para vocês pegar um uma página nova do da internet notícias vocês podem ver que já fica até salvo nas minhas buscas notícia economia saiam dando uma olhada vejam o que está acontecendo vai ajudar vocês a enxergar tudo que a gente fala nessa teoria com a prática um exemplo cadê? vamos achar o da um prático aqui com pandemia PIB do Brasil cai 4.1% em 2020 por que que aconteceu isso? teve interação entre os agentes econômicos de maneira livre? não quantidade de bens e produtos produzidos e consumidos no período foi num processo normal? não não era esperado isso aconteceu com todas as economias não é? cadê? eu estou procurando da intervenção ó falando da emissão de moeda eu estava comentando agora não estava? eu falei que tinha saído essa semana Venezuela fica sem dinheiro em espécie porque já perdeu tanto valor com tanta emissão que eles fizeram que se tornou um ambiente hiperinflacionário então eles então olha perdidaço para voltar ao normal cadê? ó lembra que eu falei sobre notícias? incerteza sobre o crescimento da economia está acima da usual por que que está acima do usual? a gente não está vivendo um período meio conturbado tanto econômico quanto politicamente falando problemas na área da saúde isso faz com que o investidor lá fora se sinta incomodado podem ver que aqui ele fala do Copom o Copom fez a reavaliação da taxa de juros aumentou mesmo assim não o Brasil ainda não se tornou atrativo novamente então é indicado para para vocês sempre darem uma passeada nessas notícias ó isso daqui é questionável aqui está tendo uma alta discussão sobre alta de juros e atividade econômica tema que a gente vai ver mais para frente também agora eu quero achar o da da Michelle para vocês verem que eu falei da intervenção quando a gente quer achar as coisas a gente não acha né gets provox setor é agora que eu queria achar não achei faz parte né então ficou só faltando falar do que custo de transação que para não deixar vocês completamente de folga vou botar esse tema como uma pequena pesquisa para vocês tá bom então tá né não tem escolha ah já adianta não adianta copiar e colar do google tá porque vocês sabem que o professor tem ferramenta para pegar vocês né sabemos e eu uso já vou adiantar para vocês eu uso copspider copspider ele já entrega todo mundo que fez colinha ou não da internet e a ideia ali não é para vocês montarem uma um super texto mas para vocês pesquisarem e trazerem o conceito para ver como é que vocês vão desenvolver sobre essa ideia de custo de transação mas saibam que toda negociação existe um custo de transação tranquilo então gente próxima aula então escolas econômicas e quando que a nossa próxima aula que vem semana que vem acho que é hoje a páscoa dia 9 eu acho porque dia 2 é feriado isso semana que vem é feriado né sexta-feira santa aí a gente só vai ter aula dia 9 então por isso também que eu vou dar esse trabalhinho para vocês não ficarem duas semanas assim sem fazer nada né não dá para fazer com calma agora eu pergunto alunos que entraram depois contábeis da da do primeiro dia de aula quem está aqui na sala que está nessa condição eu eu tá Cauane você é de contábeis ou ADM contábeis contábeis o que que eu vou pedir para na verdade vai servir para todos vocês que entraram depois tem os trabalhos que foram postados a gente teve dois trabalhos basicamente né um foi logo na primeira semana e um na terceira o da terceira daria para entregar hoje não sei se você já estava na aula passada não não essa sua primeira aula então o que que você vai fazer esses trabalhos você vai conseguir acessar ele pelo AVA mas não vai conseguir fazer entrega você pode me enviar por e-mail daí tá tá bom eu peguei mesmo o e-mail dos professores tá qualquer dúvida pode mandar e-mail que a gente vai conversando daí mais alguém nessa situação sim não talvez é possível olha olha eu sei que comigo entraram mais dois de contábil é acho que é a Ana é a Ana o nome a Ana eu conversei com ela já tem mais um que eu tô na busca mas eu vou pedir um e-mail pra Débora eu vou mandar pra ele então daí pode mandar por e-mail pra não não ficar sem avaliação tá bom então acho que ficamos por aqui né pra uma sexta-feira é tão ruim a aula sexta então não fica com preguiça ainda bem que a Ellen conversa comigo porque o restante aqui ninguém gosta de conversar comigo a Brenda de vez em quando aparece pra falar comigo também mas vocês tem que participar mais gente falem comigo não me deixem muito triste ficar sozinho vou botar meus gatos pra participar aí que tem vou botar meus gatos pra participar pode pôr porque a turma mesmo não quer interagir comigo nem seja pra falar assim professor não tô entendendo batativas nenhuma mas falem gente exponham tudo que vocês estão pensando é muito importante pra mim isso em dois sentidos primeiro é saber como é que vocês estão acompanhando né se vocês não falam nada pra mim parece que tá tudo bem e outra também por questão de vamos falar assim de sentimento me sinto tão mal falando sozinho só vejo as fotos de você mas ninguém fala comigo dá uma impressão tão tão estranha a gente é tão deprimente é diferente numa sala de aula na sala de aula vocês podem até não tá prestando atenção em mim mas pelo menos vocês estão lá então conversem se senta mal é que é diferente é muito diferente acho que pra todo mundo é mas pro professor também vocês não sabem como a gente tá tá se virando nos 30 pra se ambientar com essa vida é muito estranho gente é muito complicado é muito difícil mesmo então é é importante que vocês participem não só comigo mas com os outros professores também pra não se sentirem tão tão abandonados vamos falar assim que é e eu sinto falta eu sinto falta de conversar com aluno eu gosto de turma que fala comigo falei nem que seja pra falar não entendi nada mas falem mas eu sei que vocês estão no comecinho estão se soltando mas a Helen obrigado por estar tá participando bastante tá por nada então tá gente então ficamos por aqui a gente se encontra então só no dia 9 e eu vou postar esse trabalhinho de pesquisa sobre custo de transação pra vocês tá bom tá bom beleza tá então boa noite pessoal bom descanso bom fim de semana pra vocês e se cuidem obrigado Cauê boa noite boa noite Brenda ou Ellen boa noite professor boa noite Bruna Bruna b b boa noite